Eu vou fazer, sabe o que? É uma vitamina de morango. Vamos lá, o que vai usar é morango, leite da Quatá integral e açúcar. Não tô fazendo comercial não, hein, gente? Vamos começar a vitamina? Já pus aqui o morango cortadinho, agora eu vou botar o leite e por resto eu vou botar o açúcar. Eu vou bater a nossa vitamina de morango. Essa vitamina de morango, uma delícia. Que delícia! Esperem que vocês façam em casa e gostem da minha vitamina de morango. Saúde é fruta, fruta é saúde. Um beijo, meus amores. Se inscreva, dá um like e compartilha, tá bom? Amo vocês.